Bom dia a você que acompanha as notícias aqui na TVNBR. Bem, o presidente Michel Temer tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Agora pela manhã, ele recebe ministros e representantes do governo nas áreas de educação, cultura, educação e economia. E também participam dessa reunião os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Vale lembrar que o presidente Michel Temer, em conversas com entidades financeiras e empresas públicas e privadas nesta segunda-feira, articulou a criação de uma rede de apoio econômico para viabilizar a reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro. No domingo, um incêndio destruiu o acervo e as instalações da mais antiga instituição histórica do país. Os ministérios da Cultura e também da Educação também estudam formas das empresas ajudarem nessa reconstrução. E uma das alternativas seria usar a Lei Rouanet. Bem, depois dessa grande reunião, o presidente Michel Temer recebe ainda os dirigentes da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o senador Aécio Neves, o ministro da Fazenda e o secretário da Receita Federal. De Brasília, Cleide Lopes.